Jornal Artistas de Portugal Dão animação a um bom serão E com muita alegria estamos prontos para começar Está no ar o Jornal de Artistas de Portugal Agora no ar Jornal de Artistas Com apresentação do locutor Ivo António Muito boa noite caros ouvintes, visualizadores, seguidores da Rádio Jornal Artistas de Portugal Agora em parceria com a Rádio Impec Hoje voltamos para mais uma emissão de sucesso De duas rádios distintas Mas unidas em prol da boa música nacional E desta vez estamos aqui para vos trazer mais uma emissão de sucesso Neste que é o seu programa Jornal de Artistas Hoje como vem sendo habitual nesta que é a casa dos artistas portugueses Vamos receber mais uma das novas vozes da música nacional A fazer sucesso em Portugal Atualmente com 2.400 seguidores nas redes sociais E com o seu mais recente single lançado no mercado Que se intitula de Domingos de Pijama A nossa convidada de hoje já conseguiu arranjar Um rapazinho num país tropical E quando falamos em grandes conquistas de amor tropical Claro está, só poderemos estar a falar em Maria Casal Ela que está aqui agora no seu Jornal de Artistas Calma ainda não E aí está ela, Maria Casal E aí está ela, Maria Casal Ele chamou-me Para ver a banda passar Ele convidou-me Para jantar à lua E eu disse não Eu disse não Já cansei de namorar Não, não Não posso mais chorar Meu coração Quer reposar Não, não posso mais me Quando passassem E aí está ela, Maria Casal Ele perguntou-me se eu queria dançar Ele carregou-me uma rosa para cheirar Eu disse não, eu disse não Não posso mais jurar Eu disse não, eu disse não, não, não Já cansai de namorar Meu coração quer te pausar Mas tudo mudou quando ele me abraçou Tudo mudou quando ele me beijou Tudo mudou Tudo mudou Eu disse talvez Muito boa noite Maria Casal Antes de mais deixa-me dar-te aqui as boas-vindas ao meu programa Jornal de Artistas E dizer que para mim é uma honra ter-te de volta aqui a esta minha nova casa de promoção musical E dizer que é um prazer sempre receber-te aqui na minha programação Ainda para mais porque não é todos os dias que em pleno tempo de confinamento Se encontra uma jovem artista como tu e com tanto talento para o mundo da música como tu tens E a minha primeira questão vai precisamente começar por aqui Maria Casal Desde que idade é que a Maria Casal já canta? E como é que decidiu fazer da música a sua forma de vida? Olá, boa noite E antes de mais queria agradecer o convite para estar aqui É sempre muito bom podermos vir falar do nosso trabalho Especialmente aqui, na tua presença E agora, respondendo à tua pergunta Sobre a idade em que comecei a cantar, sabe por isso? Exatamente E porquê é que decidiste fazer da música a tua forma de vida? Então, eu desde pequenina gosto muito, muito de cantar Mas só mais tarde é que percebi que gostava de fazer disso a minha vida Comecei a levar a música mais a sério quando entrei para a faculdade E simultaneamente estava a fazer o curso de Ciências da Comunicação E entrei também num outro clube Tive mais contacto com a música Percebi a paixão, ou seja, a paixão pela música cresceu ainda mais E percebi que era um bichinho tão grande Que provavelmente era mesmo aquilo que eu seria mais feliz a fazer E que eu gostaria mais de ser capaz de fazer Se bem que a vida da música é difícil Portanto, é um sonho, é um grande sonho Mas que eu ainda estou a perseguir e a tentar Com pequenos passos Mas é isso, é o que eu quero fazer da vida Muito bem Ou seja, então perante isso estamos aqui perante um grande fenómeno Para além da música Também um grande fenómeno no mundo da comunicação Porque tu, para além da artista És também jornalista, certo? Eu não sou jornalista E o problema é a minha essência da comunicação Onde estive algumas cadeiras de jornalismo Mas não pratico profissão de jornalista Pratico mais, levo a minha vida profissional Mais pela música hoje em dia Mas todas as skills que eu tive do meu curso Me são super, me dão muito jeito para outras coisas mesmo Para ter mais à vontade às vezes de ser em palco Para escrever, não é? O curso foi muito escrita e eu uso isso para roubar canções Portanto, acho que também o curso deu-me ferramentas Que eu uso hoje em dia para a minha carreira De mais musical Muito bem Olha, tu enquanto pessoa és sempre uma pessoa assim muito calma Que gosta de levar bem a vida Como é que é? Ou tens dias muito estressantes na tua vida? Eu sou... É engraçada essa pergunta porque Eu não me considero uma pessoa muito calma Eu me considero uma pessoa estressada E ansiosa às vezes Porque sou muito profeccionista E gosto... Gosto de ter as coisas logo feitas E eu costumo dizer Que demora sempre o dobro do tempo Para fazer metade das coisas que eu quero Porque, de fato, as coisas dão sempre um trabalho, não é? É preciso lutar muito pelas coisas E às vezes nós queremos logo concretizá-las E pronto, todo esse processo às vezes de querer logo que as coisas sejam feitas E ter essa pressa Gera-me algum stress E é uma coisa com a qual eu tenho que lidar E que hoje em dia já estou um pouco melhor Mas é engraçado porque eu não sinto que sou uma pessoa estressada Mas toda a gente à minha volta acha que eu sou muito zen Então eu não percebo como é que isso acontece Porque não deve muito passar para o outro lado Porque as pessoas depois dizem Não, você está sendo tão relaxada Eu não estou não Pois, é porque quem fala contigo Tu demonstras precisamente essa tua parte de tranquilidade E de calma e simpatia Ou seja, de uma pessoa com quem se pode falar confortavelmente Que está sempre... com ela está sempre tudo bem Tu mostras essa tranquilidade na tua forma de falar Mas pronto, vamos continuar então Então, atualmente, Maria Casal Já tem um trabalho musical lançado no mercado musical português? Ou apenas existem algumas faixas tuas Lançadas nas plataformas digitais E que daí poderão dar a origem A um novo trabalho musical a ser lançado no ano 2022? Então, vamos por partes Que a pergunta é cumprida Tenho o trabalho musical lançado, sim O trabalho que eu lancei em 2020 Em setembro de 2020 O meu primeiro é PE Que tem quatro faixas E, entretanto, lancei agora mais um single Portanto, já tenho cinco temas Nas plataformas digitais E, entretanto, já estou a trabalhar Em mais temas Que eu acho que sairão alguns deles em mês Inclusive, acho que um deles vai ser já no verão Portanto, aí trabalho à porta Muito bem E tu não consideras que, por exemplo Primeiro, eu estou a falar por mim Que, para ti, enquanto artista Poderia ser muito mais vantajoso Gravares temas e guardares Quando tiveres, assim, onze temas originais teus Aí sim lançares um trabalho musical Discográfico Do que estares a lançar EPs e estares a lançar singles Não achas que isso Depois acaba por cansar o público Ao querer conhecer o teu novo trabalho a fundo? Nunca pensei muito sobre isso Mas é assim Nós vivemos numa geração Que vive os singles Completamente Eu acho que Até é muito uma conversa que Tu conheces o podcast da Luisa Sobral? O que ela tem Isso é uma coisa que ela fala muito Com os artistas E que eu achei engraçado Ver artistas a falar sobre isso Que é Os álbuns, hoje em dia Já são muito pouco valorizados Porque as pessoas Ouvem muito nas plataformas digitais E normalmente Ouvem os hits E ouvem os singles Não ouvem um álbum de uma ponta à outra Ouvem muito por playlist E pronto Já perdeu-se um bocado esse hábito De ouvir um álbum de uma ponta à outra Nas plataformas digitais E depois Muito menos Nos discos físicos Já são poucas as pessoas Que compram E aliás Vão deixar de ser vendidos Na FNAC Este ano ainda Portanto O disco físico Não vai deixar de existir E esse formato de álbum É um álbum É um formato Que é pouco consumido Mas Eu Para ser sincera Digo isto Mas eu Quero muito lançar Um álbum Porque Ou seja Ter a ideia De ter um álbum Com início Meio e fim E eu tenho Tenho muitos temas escritos Neste momento E a ideia é avançar um álbum Mas normalmente O que se faz é Lança-se primeiro Dois Três singles Que são as músicas Se calhar mais Vendáveis Do álbum Depois fazem parte do álbum Mas vai se lançando Primeiro um single Depois outro Depois outro E depois lança-se o álbum E essa acho que é mais a ideia Muito bem Maria Casal Atualmente Enquanto artista Já te consideras Uma profissional Do mundo da música Em Portugal Uma vez que tens lançado Para o mercado Temas originais Ou enquanto artista Não te consideras Assim tão profissional Como tu desejavas Eu considero-me profissional No sentido Em que Eu faço Um trabalho Com profissionalismo E eu levo a música A sério E hoje em dia Levo a música Como um trabalho E a composição De música Por exemplo Eu faço Quase horário de escritório Para escrever canções Ou seja É um trabalho Do dia a dia Há uma rotina E pronto E depois há a dedicação Com o profissionalismo Portanto Eu considero Que isso é Profissionalismo Só que Por outro lado É assim Eu comecei Comecei A mostrar-me ao mundo Na música Há relativamente pouco tempo E ainda por cima Com o Covid E assim Isto está um bocado parado E eu costumo dizer Que só vou considerar Que sou cantora No dia em que Eu puder viver De ser cantora Entendes? Eu digo Para ser uma profissão Tens que viver dela Acho eu É a minha ideia E então Eu considero Sou profissional No sentido Em que eu levo Levo o trabalho A música Com profissionalismo Mas por outro lado Acho que só me vou Considerar Profissional No dia em que De facto A música Me trouxe a era Um desistente Entendes? Por mim Pronto Agora ainda estou Acabei de estudar Eu sou nova E assim Ainda não tenho Tanta essa pressão Não sei se está a fazer O que eu estou a dizer Sim, sim, sim Do dia em que eu puder viver da música É quando a música se vai tornar a minha profissão A meu ver Muito bem Olha, antes de termos entrado Nesta época de confinamento Devido ao Covid-19 Para onde é que passavam Os teus espetáculos ao vivo? Eu Fazia muitos espetáculos Em encarnamentos E batizados Mas não fiz nunca Mais do que isso Porque ainda não tinha Lançado de originais Na altura E E portanto Não tinha assim Engenamento Das minhas coisas Ainda para mais Estava a estudar Estava num curso Também me tirava Bastante tempo Agora já não estou E portanto Não tinha uma Não tinha assim Uma agenda Com o meu nome Vamos dizer assim Mas agora já tenho E já tenho Alguns concertos marcados A partir de setembro Muito bem Olha E Todo o sucesso De um bom artista Começa com as suas experiências A cantar em casamentos E batizados Tens orgulho Desse teu percurso musical? Tenho Tenho Eu tenho orgulho Do meu percurso Porque Uma pessoa vai sempre aprendendo E Eu nessa altura Aprendi Muito Com esses concertos Que dava Em batizados E casamentos Não só por Estar a ver Muito reportório Porque Por exemplo São concertos Que são longos E assim E também Por A vontade De estar a cantar À frente das pessoas Por Ganhar mais confiança Na altura Foi bom para mim E eu na altura Não gostava De fazer música Tão profissionalmente Mas isso era uma coisa Que eu fazia E tornava-se Tipo um part time divertido Que era uma coisa Que eu gostava de fazer E pronto E que ganhava Por fazê-lo Muito bem Olha Tu disseste que eras Formada em jornalismo E eu ia-te perguntar Uma vez Que a área Da fama E do sucesso No mundo da música Não duram para sempre Um dia Poderemos ver A Maria Casal Apresentar Um telejornal Num canal televisivo De Portugal Um telejornal Não sei Mas Programas mais ligados À cultura Imagino que sim Ou mesmo Se calhar Ou mesmo Numa rádio Música Ligado com Comunicação Muito bem Olha Maria Casal Lembras-te da primeira rádio Em cadastro Uma primeira entrevista Relativamente A este teu Projeto musical Para te promover-se Enquanto artista Qual é que foi a rádio? A primeira rádio Com a qual Tive uma entrevista Assim Mais composto Foi Com a antena U E foi Uma entrevista Muito interessante Gostei muito E Foi giro Foi no início Desta pandemia Foi no início Desta pandemia Entretanto Já tenho tido Mais algumas Mas pronto A primeira Foi a realmente essa E enquanto artista Onde é que a Maria Casal Acha que pode ter Mais sucesso? Dando entrevistas Para rádios online Como a Rádio Jornal Artistas de Portugal E agora também A Rádio Impec Ou dando entrevistas Para rádios FM De Portugal Qual é que achas Que consegues Captivar O maior número De auditório? E te faz? Ai Eu não te sei dizer Eu não te sei Não te sei responder Mas eu acho que Hoje em dia As rádios online Têm tanta influência Como as rádios Mais estabelecidas Ou seja Essas oficiais Como estás a dizer FM E assim Acho que Que as rádios online Têm muita influência Mas eu também Não conheço Os dados Para poder comprar Uma coisa com outra Mas acho que Ambas são Plataformas super boas Para eu Promover E enquanto jovem artista Já foste convidada Para ir ao programa Promover o teu trabalho musical Ao programa Aula Portugal da SIC Apresentado pelo Figueiras Não Não Isso nunca Nunca E vou ser muito sincera Não conheço muito bem O programa Não sigo muito Há bocado Estava a ver Isto E passei nisso Eu sei Sei que existe o programa Mas não Não conheço muito bem Não conheço muito bem Muito bem Maria Casal Atualmente Quem é que Que te representa Enquanto artista A Maria Casal Enquanto jovem artista De enorme talento Já consegues ter Um agente artístico Que trata Toda a tua imagem Que trata Todos os teus espetáculos Eu estou A trabalhar nisso E estou a negociar isso Mas como ainda não é oficial Ainda não posso dizer o que é Mas estou aí Como agenciar E com Umas pessoas muito talentosas Que vão ajudar muito Portanto Isto é bom Isto posso te dizer Mas ainda não está nada oficial Portanto ainda não Não posso revelar Muito bem Agora o espetáculo mesmo É o teu tema Livros E eu pergunto Como é que nasceu Este teu tema musical Nasceu pelo gosto Que a Maria tem Em ler E em escrever histórias Que depois concluídas Poderão dar o mote Para as tuas músicas Como é que nasceu Este teu tema Esse tema Nasceu Durante as minhas Eras Natal Da faculdade Porque É assim Eu sou um consumo Extremamente enriquecedor Não gosto Separada E gosto Sempre de estar A fazer coisas Sempre porque tive um bocado Aquele síndrome De produtividade Gosto de fazer coisas Gosto de ler Gosto de passear E Nessas férias que eu tive Do Natal Foram umas férias Muito compridas Foram para aí Dois meses Na altura do Natal E eu sentia-me Assim Um bocado Aborrecida Mas estava-me a tentar Ocupar com Essas coisas Os livros As viagens As histórias E essa música Escrevia Durante essa altura Muito bem Vamos então Ouvir este teu tema E já voltamos A conversar Pode ser? Ok, claro Então aí está ela O grande fenómeno Da música nacional Maria Casal Com o tema Livros Livros Eu vivo a vida ao acaso Tenho a sorte do meu lado O vento me leva Não procuro mas aproveito Qualquer bom pretexto Para sair Pois há tanto para ver Tantos livros por ler E eu sempre ouvi dizer Para não deixar para amanhã Não há como prever Esta aventura que é viver Por isso vem comigo Meu bem Vamos em Mampa Conheço os caminhos Do teu corpo No teu olhar A luz do luar Faz cair a noite E há tanto para ver Tantos lugares por conhecer E eu contando os dias Conheço os caminhos Do teu corpo Do teu corpo A luz do luar A luz do luar Faz cair a noite E há tanto para ver Tantas coisas por dizer Que só o tempo Derá Derá Muito bem Já temos aqui de novo A Maria Casal Conosco à conversa Maria Podes nos cantar Um pouco do teu tema Livres à capela Ai sim Posso cantar Um bocadinho Vamos lá Um bocadinho Eu não entendo Isso há muito tempo Ai eu não acredito Um tema que tu compões Acho que sei Mas dá porque às vezes Uma pessoa esquece As próprias coisas que escreve Então vamos lá Eu vivo a vida Ao acaso Tenho a sorte Do meu lado O vento Me leva Não procuro Mas aproveito Qualquer Contretexto Para sair Pois há Tanto Para ver Tantos Livros Por ler E eu sempre ouvi dizer Para não deixar Para amanhã Não há tempo A perder Nesta aventura De viver Por isso Vem comigo Meu bem E esta é a linda voz De Maria Casal Aqui no seu Jornal de Artistas Agora no ar Jornal de Artistas Com apresentação Com a apresentação do locutor Ivo António Muito bem Já estamos aqui De volta Com a nossa linda Convidada de hoje E a nossa simpática amiga Maria Casal Ó Maria Uma das coisas Que eu não sabia Foi que a Maria Casal Foi uma das concorrentes Dos The Voice Portugal Em que ano É que tu passaste Por este concurso Televisivo E o que é que mudou Na tua vida Após a passagem Deste teu concurso Eu fui mesmo Na última edição Foi No ano 2020 E o concurso Trouxe-me Para já Mais visibilidade Foi muito bom para mim Porque agora tenho Mais pessoas a conhecer O meu trabalho E tenho Uma rede maior De pessoas Que Conhecem o meu trabalho E Depois Trouxe-me Mais confiança Trouxe-me Mais garra Porque Pronto Estar na televisão É um desafio Mesmo grande E uma pessoa Tem que Agarrar isso Com tudo E Portanto Sinto Que cresci E que evoluí Muito no programa Muito bem Olha E atualmente Sentes-te uma artista Completa Por teres uma voz Lindíssima E conseguires saber Tocar viola Que é vaguinha Ai Obrigada Pelo elogio Eu Na parte De Instrumentos Assim Para já Voz Uma coisa Que Estou sempre preocupada Em incluir Porque É um instrumento Principal E Quão melhor Eu puder Usá-lo Melhor para mim E Depois E há sempre Coisa Melhorar Pronto Eu estudo Canto E ainda E assim Depois Relativamente A viola E ao Cavaquilo E sim É mesmo Bom para mim Ter um instrumento Que eu possa utilizar Para me acompanhar E para compor Mas eu sinto Que gostava De saber tocar Muito melhor Eu adorava Eu tenho amigos Também tenho muitos amigos E convido Com muitos músicos Que são Altos músicos Altos guitarristas E eu adorava Ser melhor do que sou Também é aquele síndrome De artista e de músico Uma pessoa Que eu sempre Aprender mais E ser melhor Muito bem E enquanto jovem artista Consideras-te aventureira Capaz de arriscar Todas as suas poupanças Que tens Em prol do teu mundo artístico E em prol da tua fama? Eu considero-me Aventureira Ou seja Acho que Mergulho nos desafios A que me proponho Agora Na parte das poupanças Sim Eu não sou mais cautelosa Também Porque Também temos que pensar E ver E às vezes Por exemplo O que é que vale a pena Imagina Para fazer um videoclip Se há Prefiro Pedir a alguém Conhecido Que me faça Porque Se calhar Não vai ficar Um videoclip Tão profissional Mas Mas Sei lá Envolver-me Eu envolvo Muitos meus amigos Que me ajudam muito E isso ajuda-me Por exemplo Às vezes A reduzir um bocado Alguns custos Mas é super divertido Porque eu vou viver Com as pessoas Que são muito Chegadas a mim Por isso aí Se torna-se mais giro E também mais económico Ou seja Tenho também isso em conta Não é Porque uma pessoa Também não pode Às vezes estar A prestar imenso Financeiramente Porque às vezes Como ainda sou pequenina E ainda não tenho Tanto adesão Pois não há o retorno Olha e quem é a pessoa Da tua família Que mais te apoia Neste teu percurso musical? A minha família Apoia-me toda muito Mas a pessoa Com quem eu conto mais É com minha irmã Porque além Muita gente Ouve tudo Que eu componho Dá Muito feedback Muito bom É uma coisa boa Que é Tem muito bom ouvido Sabe fazer boas críticas E então É a pessoa com quem Eu partilho mais A minha música Muito bem Olha e já Agora um beijinho Para a tua irmã Obrigada Olha antes de nós Virmos aqui Para a entrevista Sabes que eu sou Muito curioso E tive a vasculhar As tuas redes sociais E reparei que os videoclipes Que Maria Casal tem gravados Têm todos a ver algo Com a natureza E eu pergunto Enquanto pessoa Consideras-te uma amante Da natureza E que sabes valorizar Aquilo que de melhor A natureza tem Para nos oferecer? Sim Sem dúvida Eu Adoro Estar envolvida Na natureza E viajo muito por isso Porque pronto Eu vivo na cidade Vizão em Esgoa Mas estou sempre A ver quanto é Que posso ir Para um sítio Mais isolado E estar mais Com a natureza Porque sinto sempre Que estou mais Em contacto comigo E por exemplo É uma altura Em que sempre Se gravam para mim Para compor E para escrever Porque sinto Que estou no meu estado Mais puro E os videoclipes Depois como as músicas Também muitas vezes Refletem isso Como é o caso Do amor tropical Por exemplo Depois faz sentido Que os videoclipes Também sejam No meio da natureza A envolvência De atenção É o que pede Muito bem Como é que uma pessoa Que é tão envolvida Com a natureza E que se dá Tão bem Com a natureza E tem uma voz Tão meiga E tão boa De se ouvir Quando diz que É uma pessoa Bastante stressante Quando ela própria Transmite a paz A quem a ouve Porque o stress Está só dentro de mim Não passa Para fora Pelos vistos Olha Como é que decorreu A tua experiência De cantares um tema No The Voice Ao lado Do grande António Zambuluxo Foi a estreja No topo do bolo Porque Isso foi no dia Da minha prova cega E eu estava Muito Muito nervosa E depois O super bem Não estava nada À espera Virei as quatro cadeiras E eu fiquei perplexa Estava Já estava em êxtase Nesse momento E depois Quando surgiu Cantar O dueto Com o António Zambuluxo Fiquei Radiante Portanto Foi assim Um dia Em que eu quase nem Peguei o olho Estava tão contente E diz-me uma coisa Após a tua participação No The Voice Onde cantaste ao lado Do António Zambuluxo Esse tema Após a interpretação Desse teu tema O António Zambuluxo Foi o próprio A dar-te os parabéns Pela tua magnífica Interpretação Ou Nesse tipo de programas Os artistas De grande nome Nunca se manifestam Quando cantam ao lado De jovens artistas Como tu Não O António Zambuluxo Elegiou-me Muito Logo Logo no momento Mesmo No programa em si E assim Elegiou bastante E disse que gostou muito De cantar Dueto Comigo E que Não é com qualquer pessoa Que ele canta um dueto E fiquei impressionado Portanto Também por aí É que eu fiquei muito contente Também foi pelo feedback Que ele deu Que eu fiquei ainda mais Assim Perplexa Muito bem E olha E diz-me uma coisa Consideras que A Maria Casal Enquanto artista Só ficou conhecida Após ter participado No programa The Voice Ou antes Da tua participação No The Voice A Maria Casal Já era conhecida Por aquilo que fazia Em prol da música nacional Eu não tinha Muita visibilidade O The Voice Tinha Algumas pessoas Que seguiam O meu trabalho Mas o meu trabalho Não tinha sido disposto Assim a muitas pessoas E o The Voice Mas vamos chegar A uma escala maior E António Zambujo Atualmente É para ti Uma das grandes referências Musicais Na hora de compor os teus temas Sim António Zambujo Hoje em dia Tem canções escritas Por grandes compositores Não só por ele Ele também compõe Mas Ou seja Ele tem temas escritos Por compositores Do melhor que há em Portugal O Miguel Aluxo Que escreve para ele Escreveu o Pico do Set Como João Mons Que lhe escreveu A Lambreta Como Depois a Silva Martins Que lhe escreveu Vários temas também Ou seja António Zambujo É um artista Com muitos nomes E que portanto Tem Tem Compositores Do melhor que há Em Portugal Que eu adoro Escreverem Intenções para ele E portanto As pessoas dele São sempre De muita qualidade E eu o adoro E portanto Consumo muito Depois também gosto Muito da voz Do António Zambujo E pronto E sim Tanto António Zambujo Como todos os compositores Que trabalham com ele São referências para ele Muito bem Ora Quantos temas originais Tem atualmente Maria Casal Incluídos no seu Repertório Musical? Seis Quatro Do meu EP Um single Que lancei antes Do meu EP E entretanto Outro single Que é o Domingos de Pijama Sobre Com conteúdo Sobre a quarentena Já vamos lá Já vamos lá Depois do EP Muito bem E durante este confinamento Nunca te lembras De ir para a varanda Da tua casa Ofreces um pouco Das tuas músicas Às tuas vizinhas Eu fiz isso o ano passado No primeiro confinamento Comecei sempre a cantar Para a varanda Porque eu vivia Numa casa Que tinha Uma espécie De um beco Em que as varandas Davam todas Para esse beco E então Fazia lá Montes de concertos Para os vizinhos E até cheguei A passar na televisão Por causa disso Mas Eu entretanto Mudei de casa E agora Não tenho varanda Portanto Já não posso dar concertos Infelizmente Oh Que pena Como é que são passados A X Semana De Maria Casal Na atualidade Devido ao confinamento Aproveitas os domingos Para descansar em casa E ficares de pijama Ouvindo boa música E vendo TV Ou mesmo com o confinamento Tu sais de casa E tentas manter Uma vida dentro Da normalidade possível Eu tenho respeitado Sempre O confinamento E Estou a ter aulas De música E isso Mantém-me ocupada Também E depois Aproveito muito Para compor A maior dificuldade Que eu sinto Com o confinamento Pronto Para já É o facto de Obviamente Tudo o que está Cancelado em si Não há concertos Não há nada Para acontecer Isso é uma dificuldade Mas Pronto Acertando que Isso agora É normalidade Que tem que ser A maior dificuldade Que eu tenho É às vezes Um bocado Desmotivação Porque Estar sempre fechada Em casa Às vezes É um bocado complicado Mas acho Que isso é uma coisa Geral Que as pessoas Tem que ser Daquilo que eu ouço E assim Mas pronto Tenho escrito muito E para isso Tem sido bom Porque tenho estado Mais Às vezes Isolada Que é bom Para compor E pronto E tenho estado Sempre em confinamento Agora Há cerca de duas semanas Vim para a baseira E estou aqui Estou aqui Que não há confinamento Só a partir das seis Mas respeito o confinamento Aqui E estou cá Estou cá Agora Estou cá Duas semanas Já Muito bem Domingos de pijama Que é outro Dos teus temas De sucesso Deste teu trabalho musical Será que nos podes Cantar um pouco Desse teu tema A capela O mundo é tão Dequiminho Entre as paredes Do meu quarto O mundo Girado De facarim E eu Com os astros No teto Do meu quarto Lá fora Todo mundo Me encanta As flores Já são De merda esperança Lá fora do mundo Se balanças Mas não me convidas Para a mança Muito bem Muito bem Isto é sucesso Isto é Maria Casal Aqui no seu Jornal de Artistas Vamos ouvir Então este tema E já voltamos A conversar Está bom Domingos de pijama De Maria de Casal O mundo é tão pequenino O mundo é tão pequenino O mundo é tão pequenino E eu E eu E eu conto O mundo se balanças Mas não me convidas Para a dança Quando tudo acabar Será que encontro O caminho É que o mundo andou às voltas E trocou-me O destino Quando tudo acabar Nem sei o dia Da semana Perdi a conta Nos domingos De pijama Quero de volta Uma vida banal Esperar pelo autocarro Que está sempre atrasado Quero de volta A minha rotina Perder horas de vida No café da avenida Quando tudo acabar Será que encontro O caminho É que o mundo andou às voltas E trocou-me O destino Quando tudo acabar Nem sei o dia Da semana Perdi a conta Nos domingos De pijama Perdi a conta E já nem tiro O pijama Muito bem A Maria Já está aqui De volta Connosco Maria Casal Maria Casal Onde é que normalmente Te sentes mais confortável Enquanto artista? A cantar um tema escrito Por um outro compositor Ou a interpretar temas Escritos apenas por ti? Eu Apesar de gostar De tentar temas De outras pessoas Temas que eu gosto Gosto muito de fazer E gosto sempre De dar a minha interpretação Onde eu me sinto melhor É mesmo a cantar Meus temas originais Porque A letra é minha É mais sincero É mais cá dentro É É uma mensagem minha E portanto Eu sei sempre Que intuação É que eu quero dar aquilo Sei o que é que significa Claro que depois também Quando nós Estudamos Entre aspas Muito Uma canção De outra pessoa E a tornamos Nossa Não é? Isso também acontece Portanto Também é possível Às vezes Que uma canção Que não é nossa Se torne nossa Se cantarmos muito Significar muito para nós Portanto São as duas coisas Ou seja Os meus originais E músicas que Signifiquem muito para mim Muito bem Olha Quando a Maria Casal Vai realizar um espetáculo Ao vivo Normalmente és tu Que idealizas Todo o teu espetáculo musical E que dizes Que tratas tudo Em relação ao teu espetáculo Ou tens alguém Que trata toda essa matéria Por ti E diz Olha Maria Hoje ficas do lado direito Do palco Hoje ficas do lado esquerdo Tens alguém Que trata da tua imagem Em palco Por ti Eu até agora Nunca dei assim Concertos Muito grandes Ainda não consegui Dar concertos Com banda Porque desde que lancei O meu EP Temos estado sempre Em confinamento Portanto ainda não tive Muita essa experiência De montar assim Um palco Com vários músicos Mas Portanto Não sei muito bem Responderia E todos os concertos Que eu fiz Foi só eu e a guitarra Portanto é mais simples Não é assim Tanto planeamento E o que há Foi o que fiz Muito bem E atualmente Como é que a Maria Casal Vê o mercado Da música portuguesa? Com a crescente expansão Do mercado Da música ligeira portuguesa Existe espaço Para que o teu Projeto musical Possa ter sucesso? Eu acho que A música portuguesa Tem Crescido muito Eu acho que Há mais Artistas agora A querer compor Em português E nota-se isso E eu acho Que cada vez mais Se vêem Novos compositores E novos artistas A lançarem trabalho Isso é ótimo Acho fantástico Adoro E acho que Tem feito coisas Mesmo muito boas Em Portugal Com muita qualidade Sinceramente E acho que nós Portugueses Devíamos ouvir Mais música portuguesa Porque somos um peixe pequeno E temos que Consumir aquilo Que é nosso E que é tão bom E que é na nossa língua E relativamente Ao espaço Em que eu possa Fazer sucesso Que perguntaste Eu acho que Há espaço Para tudo o que é bom Ou seja Se a música é boa Vai haver um espaço Para essa música Porque se a música é boa As pessoas vão querer ouvir E eu acho Que então Temos que nos focar Em fazer música Que seja boa Quando eu digo Que seja boa É que seja sincera Que faça sentido Não sei Que tenha qualidade Percebes Pela mensagem E pela música em si Muito bem E em criança Tu já eras Daquelas meninas Lá de casa Que pegava nos paus Da vassoura Para fazer de microfone E viola E punheste a cantar Ou apenas eras Uma menina tímida Que gostava de observar Outros artistas Cada vez que eles Apareciam em televisão Eu não Eu já em pequenina A minha mãe Tem imensos vídeos Meios Porque eu adorava A música Sempre vibrei Com música Desde pequena E eu Posso parecer calma Mas sou muito Extrovertida E então Já em pequena Me punha A minha mãe Dizia que me punha De fraldas A dançar A cantar A cantar Sempre Sempre gostei muito Sempre vibrei Muito com música Muito bem Olha e como é que Apareceu a este convite Para a gravação Do teu primeiro Trabalho musical Não foi um convite Foi um trabalho Que eu fiz Ou seja No meu EP Na minha primeira Gravação musical Foi todo Produzido Por amigos E conhecidos E pessoas que eu conheço Que estudam A área de produção musical E assim Então É assim Um EP muito Quadeirinho E todo feito Entre amigos E por isso Tem esse charme Essa magia De ser uma coisa Que se nota Foi feita com carinho Mas que se calhar Não tivemos acesso Aos melhores meios De produção Mas pronto Fizemos o melhor Que podíamos E por isso Também tenho Imenso carinho Pelo EP Muito bem E enquanto artista A jovem Maria Casal Alguma vez Se aventurou A cantar Pelas ruas Da cidade Do Funchal Não Não Por acaso Por acaso não Primeira vez que eu vim A Madeira Foi agora E não há concerto Agora Não se pode Mas por acaso Já recebi Um convite Para um concerto Aqui Em Agosto Acho que vai acontecer Portanto Vai haver Uma oportunidade Para ir Muito bem E enquanto jovem artista Qual é que foi Até hoje A maior aventura Que Maria Casal Cometeu na sua vida Eu achei Acho que foi Um correu Da voz Porque é Mesmo uma aventura É um desafio Muito grande Portanto Acho que Da voz Sem dúvida Diz-me uma coisa As viagens Tu fazes As viagens De férias De Maria Servem por vezes De inspiração Para compor Alguns dos seus Temos musicais Sim Sem dúvida Porque Quando eu estou A viajar Já Enfim Quando nós estamos A viajar Estamos muito mais Ligados aos nossos Estímulos Depois estamos com mais tempo Estamos mais relaxados Não temos as Nenhuma coisas Que temos para fazer Normalmente Quando estamos em casa E então Se calhar Paramos mais tempo Para ficar a contemplar Para ficar a escrever Ou a ler E Depois também Consequentemente Descrever Muito bem Vamos então ouvir Mais um tema E já voltamos a conversar Pode ser? Claro que sim Então vamos ouvir Marda de Portugal De Maria Casal Onde há mar Nasce o sol Na costa de Portugal Faz calor Tão resmungão Tão resmungão Tão resmungão Ficou lá na capital E eu não sei Se voltarei Pois aqui é que estou bem É tão bom, bom, bom demais Dormitar no litoral Mar de Portugal Leva-me para longe Mas traz-me de volta Para o conforto Para o conforto Da tua Costa Onde há mar Há cantar De lendas De capitães E a saudade Como a brisa É algo que vai e vem E eu não sei Se voltarei Pois aqui é que estou bem Está-se bem Bem, bem, bem Demais Aqui no litoral Mar de Portugal Leva-me Para longe Mas traz-me de volta Para o conforto Para o conforto Da tua Costa Mar de Portugal Mar de Portugal Leva-me para longe Mas traz-me de volta Muito bem Já temos aqui a Maria Casal De volta A nossa conversa Maria Quem é o rapazinho da artista Maria Casal? Maria Casal atualmente tem inaugurado? Foi nele que te inspiraste Para compor-se Este teu tema musical? Eu tenho-me atualmente Nombrado Mas não foi nele Para escrever esta canção Do rapazinho Mas Esta canção Não é Não, não Continua Desculpa Desculpa O rapazinho Foi um tema Que já foi escrito Há algum tempo E Não é Sobre ninguém Em específico As histórias Às vezes O storytelling Não tem que ser Assim literal Nada da nossa vida Mas são mais histórias Que nós escrevemos E nessa fase Estava numa fase Mais assim Estava mais cansado De namorar E que então Nesta canção Decidi Cantar Para um certo rapazinho Como se eu lhe estivesse Sempre a dizer que não E que não Mas Esse rapazinho Não é ninguém Em particular Mas atualmente É nele Que Costumas a cantar Este teu tema Para o teu namorado? O rapazinho? Hum? Não Porque Isso não faz muito sentido Porque o tema Do rapazinho É sempre a dizer que não E o namorado Deve dizer que Algum ponto Disse-lhe que sim Não é? Olha, podes-nos cantar Um pouco Disse-lhe o tema À capela Sim Hum, então Ele Ele chamou-me Para ver a banda Passar Ele Ouvidou-me Para Jantar Para a lua E eu disse Não Eu disse Não Já cansei De namorar Não 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 Posso Mais Chorar O meu Coração Tem Repousar Muito bem Vamos então Ouvir agora Este tema E já voltamos A conversar Pode ser? Ok, pode ser Aí está ela Maria Casal Ouvir agora Ele chamou-me para ver a banda passar Ele convidou-me para jantar à lua E eu disse não, eu disse não Já cansei de namorar Não, não Não posso mais chorar Meu coração quer repousar Eu disse não, eu disse não Se eu queria dançar Ele corromprou-me uma rosa para cheirar Eu disse não, eu disse não Não posso mais chorar Eu disse não, eu disse não, não Já cansei de namorar Meu coração quer repousar Mas tudo mudou Quando ele me abraçou Tudo mudou Quando ele me beijou Tudo mudou Tudo mudou Eu disse não 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 Quando recebe uma crítica em relação a um dos seus temas, vai lá à plataforma e apaga a crítica das plataformas ou tentas ignorar, guardando para ti os bons elogios que os teus fãs fazem sobre o teu trabalho. Então, a primeira vez que eu me deparei assim com críticas em plataformas foi quando estive no programa do Davance, porque como é um concurso, há sempre favoritos diferentes e então, como é óbvio, há os apoiantes de uns e de outros e depois há pessoas que nos fazem críticas e depois há sempre pessoas que gostam mais do nosso trabalho e outras gostam de coisas diferentes. Mas eu, felizmente, no que toca o meu trabalho de originais e assim, nunca recebi assim uma crítica que me deixasse muito abalada. Sou mais no The Voice porque é um programa com muita exposição. Mas pronto, acredito que agora, sendo que enquanto artista, as críticas é sempre uma coisa com que uma pessoa tem que aprender a lidar. Muito bem. Olha, e diz-me uma coisa. Como é que são passados os teus dias? Os dias em que Maria Casal tem que gravar um dos seus temas para sair nas plataformas digitais e, posteriormente, para sair em formato CD. Tu, enquanto artista, és daquelas artistas que sai de casa e leva a letra em cima do volante do carro e, conforme vai conduzindo, vai cantando para ensaiar antes de entrar em estúdio? Para ti? Ou para ti é mais fácil decorar um tema do que cantar ao vivo esse mesmo tema? Não, decorar um tema é fácil porque, como somos nós só escrevemos, no momento em que acabamos de escrever, ele está pesquinho e lembramos. Às vezes, pronto, às vezes uma pessoa fica muito tempo sem cantar a sua própria canção e, depois, às vezes, ui, como é que está? Esta palavra é isto ou aquilo? Mas, mas, é fácil decorar. Não tenho essa dificuldade, ainda para mais como estou habituada a cantar em repertório grande, em concertos e assim, já estou habituada a memorizar tudo. Muito bem. Olha, e como é que são as tuas rotinas diárias enquanto jovem artista da música nacional? A que horas é que costumas levantar e como é que organizas o teu dia quando tens um espetáculo ou tens de ir gravar um novo tema? Então, eu sou uma pessoa que, por acaso, gosto de ter uma rotina assim mais fixa, para tentar manter-me sempre produtiva e manter sempre um certo ritmo. Eu, idealmente, gosto logo de começar a trabalhar cedo de manhã. Eu corto sempre cedo, eu corto sempre tipo 8 e meia a 9. Para mim é cedo, pelo menos. Mas, a maior parte dos músicos não gostam muito de trabalhar de manhã. E os músicos são quase todos mais notívocos. Então, por exemplo, os meus músicos matavam-me se eu dissesse que eram gravações de manhã e produtores e não sei o que. Portanto, ao momento de manhã seria acordar cedo, fazer a minha rotina, aquecer a voz e depois, pronto, fazer essas coisas todas da minha rotina. E depois de almoçar e depois da tarde começariam gravações, assim, porque não há músico nenhum que queira gravar de manhã, nem produtor nenhum, não sei. Muito bem. Olha, vamos ouvir mais um tema e já voltamos a conversar. Pode ser? Ok, claro que sim. Então, vamos ouvir Maria Casal e Livros. Eu vivo a vida ao acaso Tenho a sorte do meu lado O vento me leva Não procuro, mas aproveito Qualquer bom pretexto Para sair Pois há tanto para ver Tantos livros por ler E eu sempre ouvi dizer Para não deixar para amanhã Não há como pretexto Não há como prever Esta aventura Que é viver Por isso Vem comigo Meu bem Vamos em Mampa Conheça os caminhos Do teu corpo No teu olhar No teu olhar A luz do luar Faz cair a noite E há tanto para ver Tantos lugares Tantos lugares Por conhecer Tantos lugares E eu contando os dias Para te ver Não há como pretexto Não há como prever Esta loucura Que é viver Por isso Vem comigo Meu bem Vamos em Mapa Vamos em Mapa Conheça os caminhos Do teu corpo No teu olhar A luz do luar Faz cair a noite E há tanto para ver Tantas coisas por dizer Que só o tempo dirá Muito bem Que lindo tema Este dos livros De Maria Casal Maria Como é que é a tua reação Quando algumas pessoas Te reconhecem Pela artista Que tu és Tu fazes conta Que não és Quem eles pensam Ou dás-te logo A identificar Pela artista Que és E pelo aquilo Que fazes Em prol da música nacional Ah então Se virem falar comigo A dizer Ah é a Maria Casal Claro que eu digo Que sim Mas isso também Não aconteceu assim Muitas vezes Eu contava nos A voice Aconteceu algumas vezes E quando estava nos A voice Não estava mais Também as pessoas Tipo às vezes A olhar E assim Mas as pessoas Normalmente não abordam Mas quando abordam Não tem problema nenhum Em falar de volta Muito bem Portanto consideras-te uma pessoa Afável e simpática Com os teus seguidores E com aquelas pessoas Que te reconhecem Pelo trabalho que fazes É isso? É isso? Eu conheço Eu considero-me A favela simpática no geral Com qualquer pessoa Que venha falar comigo Muito bem Se gostar da minha música Então isso for bem É isso Muito bem Olha Quando é que a Maria Casal Notou que poderia ter sucesso Se construísse temas Totalmente escritos por si? Então Eu Não comecei a escrever temas Porque achei que ia ter sucesso Eu comecei a escrever temas Quando eu era pequena Mesmo por vontade Nem era a pensar em sucesso Nem era a pensar que alguma vez Eu ia lançar aquilo Era porque eu ouvia Certos cantores e assim Não tinha mesmo vontade De também escrever algo E Então foi por causa disso Que eu comecei a escrever E depois algum dia Encolhei e falei Se calhar isto Havia sentido lançar Se calhar isto a agir Se calhar as pessoas Podiam gostar de ouvir isto E então foi só aí Para depois Conhecer a lançar coisas Muito bem Maria Eu já te disse Que tu tens uma voz lindíssima Já te disse também Que tu tens tudo Para ter sucesso E eu pergunto Maria Casal Se tu és uma artista Que faz tanto sucesso Cantando temas em português Com a tua linda voz Por que razão tens No teu reportório musical Um tema intitulado De Lazy Mornings Então esse foi o primeiro tema Que eu lancei Foi o primeiro single E eu Na altura Eu Quando estudei Quando estudei na secundária Estudei em Bruxelas Estudei em inglês E então Nessa altura Eu compunha muito Em inglês Além de se comprar Porque eu escrevi muito Em inglês E Depois Foi Um rapaz que eu conhecia Que vivia em Londres Ele me desafiou Ele me desafiou Para eu Produzir uma música minha Desafiou-me Então como ele vivia em Londres Eu escolhi uma em inglês Já porque era melhor Porque ele tinha um público lá em Londres Fazia mais sentido que profissional Em língua inglesa Muito bem Muito bem A Maria Casal É o único membro da sua família Que tem veia artística Ou para além da Maria Existe uma outra irmã Tua Que também canta? Eu Sou a única Que estudo música E que levo música Assim mais a sério Mas por acaso Tanto a minha irmã Como o meu irmão Miguel Eu tenho três irmãos E uma irmã Um deles O Miguel canta bem E a minha irmã Também canta bem E tem muito bom ouvido Os dois Mas não Não são Não têm essa paixão Não são virados para a música Nunca exploraram assim tanto E nunca convidaste Nenhum deles Para fazer um trabalho Em dueto contigo? Ah Eu às vezes Desafio uso isso Mas eles depois Não me querem Porque dizem Pensa Tu Porque és profissional Não vamos cantar contigo Não Começa com essas coisas a brincar Eu não sou nada Eu Sim Sem nem penses que eu vou cantar contigo É aquelas coisas entre irmãos Estás a perceber Olha Diz-me uma coisa Um bom pequeno Acho que Acho que Tenho já algum público Mas não me considero Famosa Não me considero Que tenha fama Não Tive um bocadinho contigo no programa Mas Acho que não Eu E como é que lidas com o mundo da fama E do teu sucesso Eu Ok A única coisa que eu tenho um bocado difícil Ou seja Eu não tive assim tanto contacto com a fama Mas Quando eu estava no programa do The Voice Eu acho que Às vezes pode ser um bocadinho Overwhelming Nas redes sociais E É um bocadinho complicado de gerir Porque Quando uma pessoa Depois começa a ter assim Mais fesco Recebe muitas muitas mensagens E é super bom Mas por outro lado Às vezes É muitas explicações Perceves? Muitas coisas de entrar e assim Ah e depois é A parte das críticas Porque a cama vem sempre com o lado bom e o lado mau Acho que é difícil lidar com críticas Ao nosso trabalho Como artistas Podemos sempre ter as inseguranças do nosso trabalho E é difícil às vezes Ler as críticas e assim Sucesso esse que só é conseguido Quando a Maria Casal expandir os seus temas por canais de música em Portugal E eu pergunto Maria Casal Alguma vez mandaste algum dos teus temas Para o canal Alma Lusa Para tentares a dar a conhecer o teu trabalho Para o auditório deste canal televisivo De música portuguesa? Não A calma nunca enviai Se calhar devia Muito bem Vamos ouvir mais uma música e já voltamos a conversar Pode ser? Ok, claro Obrigado Então vamos ouvir Mar de Portugal Na voz de Maria Casal Onde há mar Nasce o sol Na costa de Portugal Faz calor Faz calor Morro Na costa de Portugal Na costa de Portugal E o patrão Tão resmungão Tão resmungão Ficou lá na capital E eu não sei se voltarei Pois aqui é que estou bem É tão bom É tão bom Bom, bom, bom demais Dormitar no litoral Mar de Portugal Mar de Portugal Mar de Portugal Onde há mar Mar de Portugal Leva-me para longe Mas traz Mas traz-me de volta Mas traz-me de volta Para o conforto Para o conforto da tua costa Para o conforto da tua costa Maria Casal, enquanto jovem artista, tu és daquelas pessoas que sempre se preocupa com a sua imagem enquanto artista? Então, eu na verdade sou um bocadinho vaidosa. Sou demais, mas sou um bocadinho bastante preocupado com a minha imagem porque gosto de me arranjar e gosto de ter o meu estilo próprio. Mas sempre fiz isso, não é por ser artista, não sei, sempre fui assim um bocadinho vaidosa. Muito bem. Ainda bem que a tua humildade reconhece que tu és um bocado vaidosa. Pelo menos mostras que és humilde a esse ponto. Olha, nós estamos mesmo a acabar esta nossa entrevista, mas antes de terminarmos, e como tu já deves saber e já conheces este meu programa, nós aqui no final das nossas emissões temos sempre um desafio final para lançar aos nossos convidados. e eu pergunto-te, pela segunda vez que nós estamos em entrevista, porque nós já tínhamos estado em entrevista numa outra altura, Maria Casal, enquanto artista de sucesso nacional, está pronta para enfrentar o desafio final deste grande jornal de artistas? Ah, estou. Acho que sim. Vamos lá ver isso. Ok. Então é assim, papel e caneta na mão, porque eu vou te dar três palavras, e com essas três palavras, a Maria Casal vai ter de construir o referão de uma canção que pode vir a ser um novo sucesso a estrear aqui no Jornal das Vistas do próximo ano. Pode ser? Sim, sim, estou pronta. Então vamos lá, Maria. Maria Casal, com as palavras, noivo, viagem e amor tropical. Ok. Constrói-nos o referão de uma canção que pode ser o novo sucesso de Maria Casal a estrear aqui em primeira mão no programa Jornal das Artistas do próximo ano. E enquanto tu reconstróis esse referão, vamos ouvir mais um tema. Pode ser? Ok, sim, claro. Vá, então vamos lá ouvir livros de Maria Casal. Vá, então vamos lá ouvir livros de Maria Casal. Eu vivo a vida ao acaso Tenho a sorte do meu lado O vento me leva Eu não procuro, mas aproveito Qualquer bom pretexto Para sair Pois há tanto para ver Tantos livros por ler E eu sempre ouvi dizer Para não deixar para amanhã Não há como prever Esta aventura que é viver Por isso vem comigo, meu bem Vamos em mapa Conheço os caminhos do teu corpo No teu olhar A luz do luar Faz cair a noite E há tanto para ver Tantos lugares por conhecer E eu contando os dias para te ver E eu contando os dias para te ver Não há como prever Esta loucura que é viver Por isso vem comigo, meu bem Vamos em mapa Conheço os caminhos do teu corpo Vamos em mapa Conheço os caminhos do teu corpo Então, Maria Casal Pronta para enfrentar o desafio final da Rádio Jornal Artistas de Portugal Em parceria com a Rádio Ipec Sim, estou Então é assim No tempo limite Acho que fiz aqui uns versinhos engraçados Então é assim Vou recapitular o desafio E depois começas a cantar, está bem? Ok, ok Então é assim Nós lançamos o desafio à Maria Casal De nos compor o referão de uma canção Que pode vir a ser o seu novo sucesso nacional A estrear aqui em primeira mão No programa Jornal de Artistas do próximo ano Com três palavras Então é assim Eu dei três palavras à Maria E a Maria vai construir o tema O referão de uma canção com essas três palavras E as palavras são Noivo, Viagem e Amor Tropical E nós pedimos à Maria para com estas três palavras construir o referão de uma canção Que pode vir a ser um novo sucesso de Maria Casal A estrear aqui em primeira mão No próximo ano do programa Jornal de Artistas E acho que a Maria já está pronta, não é Maria? Acho que sim, acho que sim, acho que sim Então, quando estiveres pronta Força aí! Foi uma grande viagem A nossa lua também Coroei-te o meu noivo Este amor tropical Este amor tropical Coroei-te o meu noivo O meu noivo A nossa lua de mel Foi pra sempre uma viagem Isto é sucesso, isto é Maria Casal Aqui no seu programa Jornal de Artistas Pronto, espero ter feito boa figura neste desafio. Maria, vamos continuar. Quem quiser contratar a Maria Casal para a realização de um espetáculo ao vivo no próximo ano, como é que pode fazer? Podem ir tanto ao meu Facebook como ao meu Instagram, onde me podem encontrar por Maria Casal ou Picas Maria, e onde conseguem ter acesso ao meu e-mail e podem mandar mensagem para tentar planearmos um espetáculo. Olha, queres deixar alguma mensagem especial para os ouvintes do Jornal de Artistas que ouvem esta nossa emissão através da Rádio Jornal de Artistas de Portugal, agora em parceria com a Rádio INPEC? Quero sim. E uma mensagem que já disse há bocadinho, mas que eu vou reforçar aqui. Há muito boa música portuguesa e, portanto, consumam música portuguesa. Vão ouvir, procurem, pesquisem, porque há muita coisa boa. Nós somos um país pequenino e temos mesmo que apostar nos nossos próprios artistas e na nossa música e ouvir muito. E, pronto, se gostaram disto, vão-me seguir o meu trabalho nas plataformas, no Facebook, no Instagram e com as Maria, Maria Casal. E podem encontrar as minhas músicas no Youtube, no Spotify e seguir o meu trabalho, se gostarem, é sempre importante. Pois é, caros ouvintes, se gostou da entrevista de Maria Casal, então sigam a Maria Casal para todo lado, porque ela estará sempre perto de si através de uma plataforma digital. Maria, em três palavras, descreve o significado desta nossa entrevista para ti, enquanto jovem artista da música portuguesa. Então, em três palavras, enriquecedora, muito enriquecedora, porque gostei muito de fazer esta entrevista. Amigável, porque mostrei um locutor muito interessante e que me fez sentir em casa e tranquila. E uma oportunidade, porque sempre é uma oportunidade estar aqui e expor o meu trabalho e poder falar mais sobre mim e dar-me mais a conhecer. Por isso, estou agradecida. Muito obrigada, amiga Maria Casal, por teres concebido esta entrevista aqui para o Jornal de Artistas, num simultâneo entre a Rádio Jornal Artistas de Portugal com a Rádio Impec. Nós vamos esperar que o teu sucesso, enquanto jovem artista, regresse o mais breve possível aos palcos, para num futuro bem próximo, poderes vir aqui ao nosso Jornal de Artistas apresentar todas as novidades do teu percurso musical. Hum, espero que sim. Também quero muito que isso aconteça. Então, vamos ouvir O Mar de Portugal, de Maria Casal. Muito obrigada por estar por nós. Onde há mar, nasce o sol na costa de Portugal. Faz calor e faz paz para lá da capital. Eu não sei se acharei um lugar igual tão tropical. É tão bom, bom, bom demais caminhar no litoral. Faz calor e faz amor na costa de Portugal. E o patrão, tão resmungão, ficou lá na capital. E eu não sei se voltarei, pois aqui é que estou bem. É tão bom, bom, bom demais dormir tão no litoral. Mar de Portugal, leva-me para longe. Mas traz-me de volta, para o conforto da tua costa. Onde há mar, há cantar de lendas de capitães. E a saudade, como a brisa, é algo que vai e vem. E eu não sei se voltarei, pois aqui é que estou bem. Está-se bem, bem, bem demais, aqui no litoral. Mar de Portugal, leva-me para longe. Mas traz-me de volta, para o conforto da tua costa. Mar de Portugal, leva-me para longe. Mas traz-me de volta, para o conforto da tua costa. E assim terminámos mais uma emissão deste que foi o seu Jornal de Artistas. Agora no ar, Jornal de Artistas. Com a apresentação do locutor, Ivo António.